E seu coração de pedra vira de algodão Veio seu orgulho te jogar no chão Num momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu voltas do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntam se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu voltas do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntam se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí Me olhando perguntam se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Chorando e invorando o meu amor de volta